E aí? Vai segurando! Tatuzão, volta pra cá! Não sei nem onde eu tô nessa quebrada do caralho aqui, mano! Segura, amor de Deus! Borda do campo! Olha só! Tatuzinho! Umbê, Tatu! Tá aqui o pariu, viu? Se liga! Aí, ó! Vai achando que é fácil! Vai achando que é mole! Segura, amor de Deus! Aqui nunca tava lá, mano! Aqui não tava lá, porra!